Você sabe o que é relactação ou translactação? A relactação é indicado quando o bebê, por algum motivo, não está ganhando peso ou porque a mãe não tem leite naquele momento, passou por algum estresse, ou mães adotivas, ou algumas cirurgias que podem diminuir a produção ou a saída do leite e a mãe quer amamentar de toda forma, porque amamentar é dar o leite no peito, né? Porém, alimentar pode ser alimentado, sim, com leite artificial, nesses casos, quando realmente são necessários. Então, pega-se o leite artificial, no caso da relactação, pode usar uma chuquinha, uma madeirazinha com aqueles bicos lá, vai passar dentro do bico, nesse caso, esse é um relactador. Vai passar dentro do bico, aonde está o recipiente, aonde está o leite, uma ponta da sondinha, são sondas que é utilizado, sondas gástricas, número 4, que é a mais fininha que tem. Geralmente, a mais indicada é a número 4. Uma ponta vai ficar dentro do leite, do recipiente, aonde está o leite, e a outra ponta vai no mamilo da mãe. Vai colocar com uma fita, pode ser uma fita adesiva, com a ponta da sonda, bem na ponta do mamilo da mãe. E aí, uma ponta no leite, a outra na ponta do mamilo, o bebê vai vir, vai abocanhar a auréola, e aí ele vai sugar o leite que está no peito, o pouco que está saindo, e o que tem, e o que está no recipiente também. Então, ele vai conseguir ser nutrido com os dois leites. Algumas vezes, é necessário fazer isso por um tempo, por um curto período de tempo, até o bebê ficar mais forte, e depois não precisa mais a sonda. O bebê vai mamar diretamente no peito. Por que é indicado isso? Para não se utilizar bicos artificiais. Então, é por um curto período de tempo, o bebê mama, se fortalece e não precisa mais. O outro caso é a translactação, que é feito da mesma forma, também com os mesmos objetivos, aumentar a produção de leite da mãe, o bebê se fortalecer, só que é feito com leite materno. Então, tira o leite, nesse caso, geralmente é mais quando o bebê está bem fraquinho, prematuro. Aí, tira o leite, a gente quer aumentar a quantidade de leite sem o bebê fazer muito esforço. Essas duas técnicas são muito importantes, tanto a relactação como a translactação, são muito importantes para o bebê não largar o peito. Então, por um curto período de tempo, onde o bebê vai se fortalecer, a mãe também, porque aí a mãe vê que o bebê está mamando no peito dela, ela se tranquiliza, aumenta a produção de leite, se esse for o objetivo, aumentar a produção de leite dela, ou se for só para fortalecer o bebê, o bebê se fortalece. E aí sim, ela consegue amamentar somente no peito, sem essa técnica. Espero ter te ajudado, essa foi a dica de hoje.